Eu queria pegar, adiantar uma treta que eu tive com a Marilisa aqui no Zap antes da gente começar ali, que era sobre, no meu entender, no meu entender, eu tô brincando, mas é uma visão diferente, eu acho que é importante até pra gente problematizar e discutir isso em alto nível. Ela é líder da marca da feminina, é uma senadora, teve um papel importante na CPI, e ela, o mote dela, como é que é, vamos repetir aqui, a alma da mulher brasileira e o coração de mãe. Claro que a obrigação de pautas femininas, da questão feminina, tem que ser de todos os candidatos, de todos os partidos. Ela até falou, olha, os outros partidos também não colocam. E você lembrou bem, o MDB, pelo menos, tem ela como candidata à presidência da República. No meu entender, nas perguntas dos apresentadores, porque quando o bolero aperta no MDB, é algo que tá sob o controle dela, não é uma coisa diretamente afetada ao mandato parlamentar dela ou a ela como executiva. O MDB é dividido mesmo, como é que a senhora vai lidar com isso, né? Que é, por exemplo, a questão do aborto, como uma política de saúde pública, se é relevante ou não. Aí a Marilice falou, ah, mas será que não perguntou pros homens e tal? E aí eu peguei e falei, olha, eu acho importante, porque ela é uma mulher, são questões caras a ela, e ela tem lugar de fala que eu não tenho. Eu, por exemplo, acho que o aborto tem que ser encarado como uma questão de saúde pública no Brasil. E a gente sabe o preço que as pessoas pagam por defender essa posição num país conservador como o Brasil. Eu queria uma avaliação de vocês. Era importante ter perguntado pra Simone Tebbit ou não? É sexista achar que ela tem que responder sobre aborto e os outros não. Até acho que os outros também têm de responder. É que você tem que fazer uma pergunta pra cada um que o aperte. E ela é uma parlamentar... E essa questão aperta ela porque ela tem uma base conservadora. A Simone vem do agronegócio, lá do Mato Grosso do Sul, do agronegócio, e tem uma base conservadora. Ela tem muita dificuldade em lidar com essas pautas mais progressistas. Pessoalmente, eu converso com ela bastante, pessoalmente eu acho que ela é favorável. a legalização do aborto. Mas ela teria muita dificuldade em dizer, em expressar isso, por causa do eleitorado dela, que é um eleitorado conservador. Então, essa era uma pergunta, não por ser mulher, mas para colocar em xeque como ela lida com as pautas conservadoras. Não só essa do aborto. É, com essa base conservadora e as pautas conservadoras. Isso é uma questão que ela... A Simone, no início do mandato, ela era... No início do governo Bolsonaro, ela era próxima do Bolsonaro. Ela teve uma boa relação com o Bolsonaro no início. Essa relação foi se afastando à medida que o governo Bolsonaro... Que o Bolsonaro foi se mostrando quem é, e era inaceitável para qualquer um. Marilice, fala você dos argumentos que você usou. Eu acho importante para a gente discutir isso em alto nível aqui. Bom, não é novidade para ninguém. Eu sou uma defensora da legalização do aborto. Eu acho que isso tem que ser uma política pública. A gente tem todos os dados para... Não vou entrar agora nessa questão, mas a gente tem todos os dados para mostrar que isso deveria acontecer no Brasil. Agora, é uma questão delicada. Se você olhar, por exemplo, fazer uma... Já saíram pesquisas mostrando posicionamento das parlamentares no Congresso. A maioria se posiciona contra o aborto. É uma pauta difícil. O Lula, quando falou sobre esse assunto... Eu, naquela época, inclusive, comentei aqui no UOL. Acho que não era o momento de trazer esse assunto à tona. E eu vou explicar para vocês por quê. Vocês se lembram quando teve aquela reunião na casa da Marta Suplicy? Ela, enfim, juntou mulheres, enfim, da esquerda, do centro-esquerda, do centro-direita, da direita democrática. Estavam lá, enfim, representantes, enfim, de vários setores da sociedade. A Anistela Haddad estava lá. E uma das questões levantadas nessa carta era sobre... Era uma carta escrita aos presidenciáveis. E um dos pontos era sobre direitos reprodutivos. E foi discutido muito nessa tarde se a gente deveria colocar ou não a questão do aborto, justamente pela dificuldade que esse assunto tem no Brasil. Não é um assunto popular. As pessoas têm uma... A grande maioria da população é contra você aumentar, modificar a lei como ela já está. Simone Tebbit, ela defende que a lei continue da forma que está. E eu lembro que eu levantei um ponto nessa reunião. Diante de tantos retrocessos, tem tantas leis no Congresso que pedem, inclusive, que o aborto seja proibido em todas as situações, que o mais importante nesse momento é que a gente não tenha um retrocesso nessa lei. Então, eu acho que não é o momento de se discutir isso com os presidenciáveis. A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe como a população se posiciona sobre isso. E eu acho natural que a Simone Tebbit tenha essa postura nesse momento, porque ela vai perder voto. Olha o que aconteceu. Isso é uma pauta do Bolsonaro. Hoje, o Bolsonaro estava nas redes sociais falando justamente sobre a questão da ideologia de gênero, do aborto. Então, assim, é difícil. E eu acho que cobrar que só uma presidente mulher fale sobre esse assunto, já que é a quarta entrevista da semana e nas outras entrevistas os candidatos não foram questionados sobre isso, eu acho que é um pouco sexista, sim. Você me convenceu, Marilis. Você me convenceu. Eu acho que o Kenneth está errado. Você me convenceu mesmo. Agora, eu quero fazer uma pergunta a vocês duas. Não, espera aí. Deixa a Bênis responder primeiro, Thales. Deixa ela falar primeiro. Desculpe. Desculpe. Tá. Não, quero complementar. Eu vou tentar manter a calma. Mas eu falei sério. Marilis me convenceu mesmo. Não, eu vou tentar manter a calma aqui com a Marilis, porque esse é um assunto que me inflama muito. assim, essa questão das mulheres e principalmente a questão do aborto. E aí, eu queria voltar só um pouquinho ao que o Kennedy estava comentando em relação à audiência. É claro que a Simone Tebbit, ela não é conhecida, mas a gente sabe o que acontece com mulheres aqui no Brasil quando elas tentam tomar espaços de poder, né? Além de ter o horário eleitoral gratuito, né, que atrasou a entrevista, então fica um pouco mais tarde. Mas, assim, eu acho que... Sexta-feira é um dia ruim também, Deise. Sexta-feira também é um dia ruim da audiência. Como já a Nunes tinha existido na quarta-feira, eu não sei por que ela não reivindicou passar para a quarta, que é um dia que teria mais audiência. Eu achei... Mas, enfim... Mas, continue. É verdade. O pessoal está bebendo. É muito representativo, assim. E eu acho que a questão do aborto, a gente já viu aqui no Brasil em 2010 o que aconteceu com a Dilma na campanha de 2010, quando ela tentou entrar na pauta do aborto. E aí tem um outro ponto que a gente tem que lembrar aqui. Eu vou dar uma de Ciro Gomes aqui, que levantou o livro lá no Jornal Nacional. Mas eu terminei essa semana de escrever um livro justamente sobre conservadorismo, Bolsonaro. E uma das maiores conclusões que eu cheguei, assim, é que a nossa sociedade, ela é extremamente conservadora. O Bolsonaro, ele não foi eleito simplesmente por um movimento anticorrupção. Ele foi eleito porque nós somos Deus, Pátria e Família. É isso que a maior parte da sociedade brasileira é. E desde 1964, o congresso mais conservador da história brasileira foi o de 2014. Isso se repetiu quatro anos depois e deve se repetir agora. Então, entrar em pautas como aborto ou entra com todo mundo em pé de igualdade ou não se pergunta só para uma mulher. Porque nesse momento da nossa história, perguntar sobre aborto para uma mulher é para ela perder voto. Vocês duas me convenceram. Eu volto atrás aqui e uno meu voto, reviso meu voto e sigo a relatora Marilinha. Mas eu... ...